Boa tarde e boa noite, meus amigos, porque são 18 horas da terça-feira e começamos mais um episódio do The Dealers Podcast. E você já sabe que você tem que curtir aí, mandar o seu joinha, fazer seu comentário, ativar o sininho, se inscrever no canal, etc, etc, etc. Então, por favor, desde já, faça isso, porque hoje nosso podcast está sensacional. O The Dealers traz para você uma pessoa, olha, incrível, bem diferente do normal, porque ele tem história para contar e ele veio lá do Piauí. Ele é presidente de uma associação de marca e ele também é diretor, presidente do Grupo Gelta, lá do Piauí. Estou com o meu amigo aqui, José Sobrinho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Uma honra o seu convite. Você sabe que para mim aqui é uma superação, né? Esse negócio de dar entrevista, falar em público. Mas eu tenho vencido a cada momento. Mas sabe que todo mundo fala isso e chega aqui e arrasa. Eu vou te dizer alguns casos, inclusive. Essa semana eu convidei um membro da Bracaf, da qual você é presidente, e ele falou exatamente isso. Caporal, eu não sou muito bom disso. Eu falei, esses que vão lá e sempre arrasam, né? É o nosso amigo reitor, Paulo. Ah, gente boa, Paulo Abude. Paulo Abude, que não quis vir até agora, porque falou assim, não, eu sou tímido, então fica o registro, Paulo. Olha aqui, ó. O presidente está aqui, vai dar um show, tá? E espero você em seguida. Muito bom. Me conta só como é que é essa história da gente... Como é que começou a história de você no Grupo Gelta? Porque é muito antiga, não é? É. Bom, a minha história, ela era para começar lentamente, né? Eu me formei em Direito na Universidade de Mackenzie, em São Paulo. Você morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Quer dizer, estudei o segundo e o terceiro ano, é, antigamente chamava científico, hoje o colegial, no Colégio Rio Branco. E depois fiz Mackenzie, fiz Direito no Mackenzie. Fiz o AB, São Paulo e tudo. E pretendia eu voltar para Teresina e começar lentamente nos negócios da família, porque meu pai tinha acabado de ter sido eleito deputado federal constituinte. Bom, aí eu disse assim, dia 2 de janeiro eu começo. Isso foi em 89. Em 86. Dezembro de 86. 89 já foi o Collor, né? Foi antes. É, dezembro foi... Exatamente, ele ia assumir a Câmara no dia 1º de fevereiro. Aí eu digo, dia 2 de janeiro de 87 eu começo. Bom, para minha surpresa, nós tínhamos um gerente já no grupo, o grupo já tinha 10 anos, e o gerente pediu demissão no dia 31 de dezembro, dizendo que não iria receber a ordem de menino. Aí, minha vida, eu cheguei lá, meu Deus, agora é comigo. E aí, lentamente, o que eu queria fazer lentamente, eu tive que fazer de uma vez. Eu queria entrar em cada departamento, conhecer tudo, e eu tive que assumir tudo ao mesmo tempo. Me achei no negócio, me apaixonei pela atividade, pelo ramo. Eu nunca tinha trabalhado na vida, né? A não ser nos meus estágios lá do curso de Direito, nos fóruns de São Paulo, né? Mas é irrelevante. Então, eu fui e trabalhei muito, e desde então, hoje já tem 37 anos que eu comecei a trabalhar, e me sinto como se estivesse começando. Tenho a mesma empolgação de quando eu comecei há 37 anos. Que bacana, que bacana isso. E como é que foi? O teu pai passou a bola para você? Sim. Meu pai, quer dizer, ele me passou a bola por falta de, praticamente, assim, de opção. Vamos dizer assim, o gerente saiu, eu ia começar devagarinho, ele me passou o bastão. Mas ele fazia o que, teu pai? Meu pai trabalhava nas empresas, era empresário. Ah, meu pai... Mas não trabalhava na concessionária? Trabalhava. Na concessionária também? Trabalhava na concessionária, direto. Meu pai era um homem muito ativo, fez 92 anos. Nossa. No dia 22 de fevereiro. É um homem saudável, graças a Deus. Continua sendo assim a nossa retaguarda. Isso é uma bênção. Minha mãezinha também linda, que tenho certeza que está rezando por mim neste momento, porque eu pedi para ela rezar para eu me sair bem aqui na nossa conversa. Que bacana. Está com 87, vai fazer 88. Mas o meu pai, ele foi fundamental no início da minha carreira como empresário. Por quê? Ele foi para Brasília, mas ele não ficou me controlando. Ele me deu o bastão. Ele confiou. Eu sempre dava satisfação, mas ele confiou cada atitude que eu faria. Digo, vá, vamos, vamos fazer. Tem hora que ele puxava o feio de mão, mesmo assim eu fazia, dava certo. E aí a gente começou a crescer sempre com o apoio dele. Ele foi muito bacana, porque ele sempre confiou. Ele passou a história para mim. Seguiu a carreira política dele e desde então ficou nos bastidores. Assim ele fez comigo e com meus irmãos, meus sócios, que hoje trabalham dentro do negócio, cada um num departamento, num setor. Eu tenho um irmão mais velho que trabalha no ramo de comunicação. Ok. Que nós somos todos sócios, mas ele cuida lá. Nós somos afiliados do SBT. E minhas irmãs cuidam da parte financeira, na parte... Do grupo? Do grupo. Na concessionária só você trabalha? Na concessionária. Na linha de frente da concessionária só eu trabalho. Mas as meninas trabalham no financeiro do grupo. Do grupo. Então, trabalho também dentro da concessionária. Ela sabe da lavoura do dia a dia. Você falou que o grupo tem empresa de comunicação. E tem mais o quê? Só isso. É ramo de concessionária. Só trabalhando com concessionárias e com a parte de comunicação. Ah, perfeito. Perfeito. Muito bom. Tá. E aí, eu não posso deixar, porque você citou esse exemplo todo, que você já passou, de certa forma, ou está passando o bastão para os seus filhos. Isso. Nesse momento, eles estão na fase ainda de transição. Então, uns mais, outros menos, você tem mais de um filho, né? E você, com isso, eu acho que foi muito bacana, aproveitou este momento que você está fazendo isso com os teus filhos, é presidente da Bracafe e criou um programa de jovens sucessores para a formação desses jovens que estão assumindo as concessionárias a partir de hoje. Porque, em primeiro lugar, normalmente, a concessionária é uma empresa familiar, né? O Brasil está melhorando nisso, assim, ou piorando, não sei, mas está tendo mudança. Então, estão comprando, os concessionários, tem alguns grandes grupos, etc. Está deixando essa carinha familiar que tem hoje. Mas a maioria, 90% ou mais, são empresas familiares. E você, vendo isso, criou o programa de jovens sucessores. Fala um pouquinho para mim. Na verdade, eu não criei. Isso é um programa que chama Academia Bracafe. Ele já existia na Bracafe, mas o programa do ano passado foi bem diferente, que foi o maior número de sucessores inscritos. Nós iniciamos com 40 e conseguimos formar 33 sucessores na Academia Bracafe. E o que a gente fez de novo, assim, de diferente, foi misturar a parte técnica com a parte emocional, né? Junto com a sua empresa, Mega Dealer, né? Através do professor... Nilson. Nilson. Junto com a professora Cecília Lodi. Então, isso foi uma coisa muito interessante. Muito bacana. Deu uma sinergia. Lógico, tudo sob o comando da Mega Dealer. E o que a gente fez de interessante foi, pela primeira vez, a Bracafe levou um grupo desses sucessores para a NAAJ, né? E foi uma... A gente quer que isso se torne uma tradição, porque foi muito bem sucedido o evento, foi bem interessante, e a gente acredita que vai despertar o interesse dos outros sucessores. Não interessa em que turma tenha se formado, no caso. Ah, então, nos próximos, por exemplo, basta ele ter sido se formado lá na academia da Bracafe, ele pode se inscrever para a NAAJ? Pode se inscrever. Que bacana isso. Então, isso é uma coisa... Foi muito legal, assim, e despertou. É um evento mundial, né? Que é com os concessionários americanos, mas muito relevante. E participam gente do mundo inteiro, né? Gente do mundo inteiro. Você vai naquele International Lounge e tem gente... O evento serve para a gente entender onde a gente está bem, onde a gente está precisando evoluir, né? Então, é um evento muito rico de informação. A gente fez as visitas às concessionárias também. Foi, foi muito bacana. Inclusive, você teve presente, que foi uma honra. Muito obrigado pela sua presença. É isso, foi um prazer. Prestigiando os nossos sucessores. Muito obrigado. Eu vou falar para você. Esse é um programa que a gente já fez para várias associações. Há muitos anos a gente já faz. E é um dos que me dá mais satisfação de estar junto. Porque eu acompanho alguns já há 20 anos. Hoje ele já tem quase sucessores. Eu brinco que eu estou pegando a terceira geração já. Eu peguei o avô, o pai e estou pegando o neto. E isso é muito bacana. Me dá um orgulho muito grande ver os bem-sucedidos. Vários, assim, indo muito bem. Outro dia eu até coloquei uma foto, porque a gente chegou a fazer intercâmbio em concessionária. Que é uma coisa muito bacana. Não sei se você sabe disso. Mas a gente pegava jovens que trabalhavam na concessionária do pai, ou da família, e colocava em outro estado, em outra marca, em outra concessionária, que ele não sabia nada. Não tinha relacionamento, não tinha nada. Então a gente preparava um ambiente lá. Tinha um tutor lá para ele. A gente treinava esse tutor. E ele passava trabalhando lá 10 dias, 15 dias, um mês às vezes. Para conhecer uma outra operação. Porque senão ele fica limitado ao que ele conhece já. E não tem essa troca. E muitos... Eu postei a foto do Rodrigo Coutinho, até de Natal. E acho que ele estava em uma concessionária de Salvador. E ele falou assim, nossa, que lembrança boa. Eu aprendi muito naquelas semanas que eu passei lá. Então é uma sugestão e uma ideia bem bacana que dá para realizar. Hoje, graças a Deus, não só a Mega Dealer, mas a própria Alta Baleara tem de 82% das concessionárias do Brasil. Então a gente tem um relacionamento muito grande, conhece todo mundo. E todo mundo gosta dessa experiência. Então a gente coloca, às vezes, em outra marca, em outro lugar do Brasil, para ele conhecer até a região, conhecer como trabalha, o que faz, o porquê. Porque ele vai ver similaridades com o que ele faz hoje, já vê na concessionária, e coisas bem diferentes. Você fala assim, poxa, eu podia fazer isso. Porque quando a gente fala de fazer visita técnica nos Estados Unidos, nas concessionárias, tudo bem. O mercado mais competitivo do mundo. Eu costumo dizer assim, a China é o maior mercado do mundo? É. Mas o mais competitivo é os Estados Unidos. Não tem igual. Eles vendem quase a mesma quantidade de carros que a China, só que com 300 mil habitantes, 350 mil habitantes. A China tem um bilhão, não sei quanto. Então, o mercado mais competitivo, 350 milhões de habitantes, o mais competitivo do mundo é os Estados Unidos. A briga é muito grande. A gente aprende muito lá. Mas, no Brasil, a gente tem excelentes operações. É verdade. Que vale a pena conhecer, vale a pena passar um tempo lá, vale a pena aprender com os outros, trocar ideia. Quando a pessoa vai, é uma troca, porque ela também contribui. Fala assim, olha lá na minha concessionária, eu faço assim, desse jeito. Eu estou vendo se tem uma dificuldade aqui. Eu acho que podia fazer. É muito bacana isso. E torna laços entre a rede muito grande. As pessoas começam a se identificar e trabalhar juntos, trocar ideias, criam grupos. Fica muito bom. É muito bacana essa ideia. A gente percebe isso, que a gente está muito evoluído em vários setores do nosso negócio. Seminovos, mercado do marketing digital. Então, a gente percebe isso. Lógico que a gente consegue enxergar. Tem informações relevantes, como hoje as mudanças dos carros elétricos. Vai dar certo? Não vai dar certo? A mesma discussão que nós temos aqui, a gente vê por lá essa preocupação. E a gente percebe que esse é um mercado que não tem volta, mas que vai ser híbrido, vai prevalecer mais o carro híbrido, o elétrico, vai desaparecer o motor a combustão. Acredito que não vai desaparecer, porque o motor a combustão faz parte do carro híbrido. Então, a gente torce para que esse mercado evolua. Quem saiu na frente pode despertar o interesse dos outros mercados, das outras montadoras, as montadoras que se assustaram com essa invasão dos carros elétricos. Mas isso vai trazer novos resultados, novos tipos de motores, novos tipos de situações, novos tipos de carros econômicos mais baratos. Então, eu acredito que isso é um pensamento mundial, é uma situação mundial que está acontecendo, inclusive no Brasil. E o que você acha que vai acontecer? Baseado no que você viu na viagem, as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, você tem uma pessoa muito bem informada, que tem informações até de bastidores, etc. O que você acha que vai acontecer assim? Mais chineses entrando, com mais carro elétrico, as montadoras tradicionais tentando se adaptar, tanto lançando produto, tanto baixando o preço, reprecificando. Está aí uma confusão. A gente tinha quatro montadoras no mercado nacional, aí chegaram os japoneses, depois chegaram os coreanos, chegaram os chineses. Os chineses não chegaram exatamente agora, já chegaram há algum tempo. Só que agora eles chegaram com essa nova tecnologia, com marcas que são novas no segmento, que surpreendentemente ocuparam espaço. Eu acredito que todas as marcas vão reagir e que, assim como a sombra, o sol é para todos, então vai dar certo para todo mundo, todo mundo vai se ajustar, e isso vai ser benéfico para o consumidor, vai ser benéfico para o meio ambiente. A gente vai ter essa evolução. Espero que os carros não percam o encanto, não percam a identidade, que uma Ferrari não deixe de ser uma Ferrari, uma Lamborghini, uma Maserati, uma Porsche. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação para os carros não serem só uma carcaça, sem aquele encanto que tem internamente, com os motores. É, acho que esse é um ponto de vista bem interessante. Eu acho, assim, vai ter essa leva inicial que nem está tendo, esse furor, que tudo que chega da China agora está vendendo, está vendendo bem. Mas vai ter o segundo momento, imagina assim, quando esse carro voltar para o mercado como usado, ou já for o segundo ou terceiro dono. Isso é outra história que a gente não viveu ainda. A gente começar a viver agora, essa experiência. Eu estava me questionando outro dia, eu falei assim, olha, a tecnologia evolui rapidamente, sim ou não? Molui. Muito, muito. Rapidamente. Ótimo. Eu comprei um carro elétrico hoje com uma tecnologia X. Se ele não conseguir fazer a atualização dessa tecnologia com o hardware, que existe lá, com os equipamentos que tem lá, ou sair um inversor novo, uma bateria nova e tudo mais, o meu carro rapidamente ficou obsoleto. É o risco que se corre. Eu fiquei pensando, além do problema de pegar um carro usado elétrico, você não sabe se a bateria vai durar, se não vai durar, como é que vai ser. Tem as restrições de abastecimento, que a gente já sabe. Tem esse outro lado também. A tecnologia ficou obsoleta. Aí eu vou pegar um carro, porque o motor a combustão, ele evoluiu, mas você não percebe tantas coisas. O carburador para injeção, mas eles andam igual praticamente, não tem tanta diferença. Hoje em dia, a tecnologia é uma coisa absurda. Eu vi isso, eu acompanhei bastante nos Tesla. Mas o Tesla foi capaz de atualizar, inclusive, potência de motor e tudo mais, online. Isso é sensacional, do carro conectado. Eu vi a conserto de um Tesla, que um rapaz estava no Peru, um mecânico no Texas, e quem estava intermediando tudo era uma pessoa de Miami. O carro parou, eles arrumaram o carro online, todinho, e a pessoa foi embora. Isso é uma coisa bacana, diferente. Muito, muito. Tá, eu não sei se esses carros hoje chineses também têm a mesma tecnologia, acredito que possam ter, não tem problema, mas mesmo assim, saiu uma coisa nova, diferente, eu estou com aquele carro mais antigo. Porque o carro a combustão, o que muda muitas vezes, é a linha, o design, o facelift, sai uma tecnologia nova de motor, sai de 2.0 para 1.3 turbo, tem alguma coisa assim, mas não é tanta diferença assim, né? Eu não sei. O que você acha disso? Não, eu acho assim, mas isso desperta interesse no consumidor, essas diferenças, né, de um motor mais potente, menos potente. Os carros elétricos, eles vão diminuir um pouco essa diferença, esse encanto de um modelo para o outro, né? Então, os carros vão ser mais iguais, vai ser mais uma carcaça, um design. Os mimos que tem dentro de um carro elétrico também pode ter no carro tanto mais caro como mais barato, isso já existe hoje. Então, é uma mudança de encantamento entre as marcas, assim, é uma preocupação que eu acredito que existe entre as montadoras. E também, como a gente falou há pouco, a maior marca, né, como você falou, a maior marca hoje existente no mundo é, são os seminovos, né? O que é que vai acontecer com esse mercado? Será que os carros elétricos perdendo a tecnologia vai virar tipo um iPhone, né? Perdeu, troca aí? Não, se você pegar um iPhone e vai 8, aí se tornaram descartáveis, e aí, eles se tornaram descartáveis, onde é que vão se colocar esses carros aí? É, nós vamos aprender, se você pegar um iPhone, ele mesmo, o iPhone 8, vamos supor, nós estamos no 14, 15, sei lá, ele tem utilidade, as pessoas ainda usam e tal, mas tem alguns softwares já que acabam não rodando nesse processador, né? Se não processador, melhor. Isso vai acontecer com o carro também de alguma forma, não sei como, mas vai acontecer. E aí, ele vai ter uma utilização mais restrita, né, cada vez mais. Então, e até por conta da bateria, você pega um carro usado lá elétrico de 5, 8 anos, vamos pegar até 8 anos que ele está na bateria, mas o de 5 anos já tem uma bateria mais usada, né? Não necessariamente a capacidade dela vai estar muito menor, mas ela é mais usada. Aí, como usou, vai determinar se ela estava com a vida útil melhor ou pior. Se abasteceu só em carregador rápido, se teve muito pico de consumo de energia, etc, etc. Isso tudo, você vai ter que puxar o histórico de como foi utilizado o carro, né? Para poder avaliar. Nós estamos aqui criando na Autoavaliar um sistema de avaliação de carro elétrico, né? Você está sempre evoluindo, né? Mas tem que ter, né? Você acha que os carros começaram a vender no ano passado, final deste ano já começam a voltar, né? Mas tem gente que vai trocar com um ano, tem gente que vai trocar com dois, mas vão trocar. Quando voltar, como é que vai fazer? As próprias concessionárias vão pegar o carro na volta para revender usado? Quem vendeu, se a pessoa quiser optar por um veículo a combustão numa concessionária que você tem hoje, por exemplo, ele aparece lá para avaliar o carro. O que você vai fazer com esse carro? Vai botar no estoque? Vai repassar? O que você vai fazer com ele, né? Então, a gente vai ter que estudar. Inclusive, acho que vai ter regionalidades, né? Por exemplo, lá em Teresina, por ser mais calor, usa mais o ar-condicionado. Onde usa muito o ar-condicionado, o consumo de energia é maior. Consome mais bateria, né? Tem que levar em conta isso, porque a autonomia do carro está diretamente ligada ao consumo de energia que o carro está tendo, né? E se tem muito vidro no carro e tudo mais, ele conserva menos o calor, a temperatura fria, né? Ele absorve mais o calor e vai gastar mais ar-condicionado, né? É. Nas regiões frias, eu vi um reportagem também que tem que esquentar o carro. Que tem que esquentar o carro. Onde a região é muito fria, o carro elétrico tem dificuldade de funcionamento. É, eu tenho um amigo meu que está dirigindo um CIL de Lisboa para a Genebra. Que não é o nosso caso aqui no Brasil, né? Não, então. Ele está dirigindo um CIL de Lisboa para a Genebra agora, nesse instante. Pegando temperaturas de 4 graus, 3 graus, e aí vai baixando mais. E ele está usando todo o aquecimento do carro e tudo mais, tá? Com esse carro indo para lá, para gravar no Salão de Genebra. Bem interessante. É assim, o nosso setor, o nosso segmento, né? O nosso... No caso das concessionárias, a gente está sempre evoluindo, a gente pensar agora, meu Deus, como é que vai ser? E a gente está sempre se ajustando. O que é importante é que a gente esteja sempre evoluindo, esteja antenado. Por isso a preocupação com os sucessores, né? E como você falou, hoje a gente está profissionalizando cada vez mais as concessionárias. E isso é importante, né? Que a gente dê esse passo, enxergue o que é que vai acontecer, mas é um ponto de interrogação. Eu te falei há pouco, a gente estava conversando aqui antes do nosso papo aqui, que em 2020, no auge da pandemia, quando deu aquele negócio, meu Deus, o mundo vai se acabar, né? Eu tinha 750 CM9 no estoque e em um ano fiquei só com 40, eu não conseguia reabastecer. Mas aquilo acabou dando uma oxigenação, uma oxigenada no nosso negócio, deu uma sacudida, deu uma movimentada. E hoje a gente repôs, não conseguiu nunca repor o que tinha antes, né? Dentro da maneira que o nosso grupo trabalha, né? Só com o capitão do carro na medida da venda. A gente pode evoluir, como você falou, consultando a alta avaliar, mas, por enquanto, a gente sempre faz a captação do carro à medida da venda do carro novo. E aí, a gente chegou a ficar, recuperou 400 e chegou até 400, 450 carros e o valor desses carros, o dobro do que tinha de 750. Então, o mercado surpreende, você tem que estar preparado para isso. Quando você se capitaliza, vende os carros tudo de uma vez, aí, meu Deus, agora, como é que eu estou? Estou rico, né? Mas aí, você imaginou esse dinheiro, né? Meu, esse dinheiro é do semi novo, né? Então, a gente tem que estar antenado para tudo isso. O semi novo, eu acho que, na minha opinião, eu acho que ele é um carro que ele vai demorar mais a ser trocado, o carro elétrico, aliás, ele vai ser um carro, vai demorar mais a ser trocado, diferente do... Você acha que a pessoa, o consumidor vai ficar mais tempo com o carro? É, a não ser que essa tecnologia evolua muito rápido, mas se evoluir muito rápido, qual é o valor desse semi novo elétrico, né? Então, você pensa bem, se demorar, ficar mais com o carro e tudo mais, vai vender menos zero, né? Porque a pessoa não vai contra o carro. É, é um risco, é um risco, é um risco que está acontecendo. Vão ficar cinco anos, vamos supor que a combustão ele troca de dois e três, dois e três anos, e esse ele fica cinco. Isso. Mas o que pode acontecer é que você consiga vender, aumentar o leque de consumidores para o carro, né? Sim, vai aumentar, eu acho que vai crescer. Eu acho que a gente vai ter uma solução, acho que a gente vai se ajustar, eu acho que o nosso ramo de atividade, de venda de carro, vai continuar bom, a gente vai superar todas essas transformações e como eu disse, todas as marcas vão ter o seu lugar dentro do mercado, isso vai se ajustar, é uma questão de... Você que marcas tem hoje? Hoje eu tenho doze marcas. Doze marcas? Doze marcas. Vamos lá, Fiat, Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, Hyundai, HMB, Volvo, Mitsubishi, Kia, Kawashiri, tem o Iveco, tem o... E fora do ramo de concessionárias de automóveis eu tenho Toyota Empilhadeiras e entrei agora no segmento de embarcações com Aventura. É um segmento onde a gente vai vender barcos, jet ski, quadriciclos. Mas para vender para onde? Para Paraíba ali? Para Paraíba, o Piauí todo e Teresina mesmo. Ah, é? Mas tem... Dá para dar de... Como é que é? No Rio Fati? O Delta, né? O Delta, o Delta Paraíba, lá em cima. Sim, Delta lá no Paraná. Mas nós temos várias regiões de Lagoas, né? Ah, é? Dentro do estado. Próximo a Teresina tem Zé de Freitas. Nós temos oito regiões que é perfeito. Que bacana, que bacana, que legal. E o pessoal não faz ideia, né? Porque pouca gente vai visitar o Piauí só para fazer turismo. Isso, não faz ideia. O pessoal do sul vai mais para o Nordeste, acaba não visitando. E o Piauí é um país, um estado maravilhoso, né? Porque tem a parte toda arqueológica, né? Da Serra da Capivara, tem lá as sete cidades também. Exato. Tem Pedro II, que tem festival de jazz. Tem Pedro II, que tem festival de jazz. O pessoal come fondue em Piauí, gente. Em Pedro II, porque faz frio lá. Olha só, vocês não sabiam disso. E tem Panaíba também, que tem o Delta e o próprio Panaíba, que fica do lado de Jericoacoara, por exemplo. É, tem Barra Grande, que hoje está provocando muito desejo, né? Que é uma cidade acolhedora. Na verdade, fica no Cajueiro da Praia. É tipo um bairro de Cajueiro da Praia. E é bem aconchegante. Lembra um pouquinho Jericoacoara, mas é uma Jericoacoara de 10, 15 anos atrás. Então, está muito agradável o Barra Grande. Não sei se você já conhece. Não conheço o Barra Grande. Eu já saí de Teresina e fui para Jericoacoara. Pronto. Pela praia. Tá? Você hoje pode passar para o Barra Grande quando você vai pelo... Indo para a praia. É uma viagem que eu quero fazer outra vez. Vou marcar. Vamos fazer. Vou lá para Teresina. Pegar um carro lá e vou subir. Aí vou parar na Serra da Capivara, vou dar uma olhada, vamos passear. Certo, aí você tem que começar pela região sul, que é a Serra da Capivara. Para o Sul. Para o Sul. Então, vou descendo, vou conhecer o Piauí. Não tem. É. Vale a pena. É muito bacana. É muito bacana. Apesar do Brombobró. É, BRObró. 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 O nosso clima em setembro, outubro, novembro, e um pouquinho de dezembro chega a 40 graus. Então, é muito forte. Por isso, a nossa fama de tanto calor, né? Mas agora, nesses períodos mais chuvosos, a temperatura fica mais agradável. Eu costumo brincar, né? Para quem não conhece, que Teresina tem duas estações no ano, né? Inferno e Verão. É por aí. Não tem como fugir dessa. Não tem como fugir disso. Não tem jeito. Muito bom, muito bacana. Mas diz uma coisa, você hoje, como presidente da associação, né? Que está ligado a isso. O presidente da associação, ele tem uma parte de relações públicas e política também, que se encarga, ela se envolvendo, junto com o governo Abrave, etc. Muito me instiga, me intriga, os programas do governo. Agora nós estamos num programa não, que já teve o Inovalto, o Inovar, agora é o Mover, não é isso? Isso. O que você acha de tudo isso? O que você acha que ajuda? Como é que vai afetar o mercado? Olha, eu acho que são programas que tentam aquecer o mercado, tentam, de certa forma, proteger a nossa indústria, que essa história de proteger a indústria, todos os países fazem, Europa, Estados Unidos, a própria China. Para você ter uma ideia, não tem carro chinês nos Estados Unidos, não é? É uma proteção que tem lá, uma barreira que eles criaram para não ter carro chinês. Eu acho absolutamente normal, acho que o governo tem que se preocupar, tem que se preocupar em motivar o consumo, então esses programas são interessantes. acho que o papel da FENABRAVE, das nossas associações de marcas, fundamental, porque a gente está tendo um bom diálogo com os governos, sempre a gente é bem ouvido, a FENABRAVE é uma associação muito forte, formada por 52 associações de marcas, então nos representa muito bem, então eu acredito que seja saudável, as ideias surgem e... Mas de que se consultar melhora as bases, você não acha, não? Sim. É fundamental, não é? Poderia melhorar, mas sempre nem Jesus Cristo guardou todo mundo, então não tem como deixar todo mundo satisfeito, mas no geral se tenta, se faz, eu, por exemplo, agora como presidente da ABRACAF é uma muita responsabilidade você está representando 500 lojas, 200 e poucos grupos, e o bacana da ABRACAF é que é a associação que mais tem concessionários presentes, o maior grupo de concessionários presentes, então a gente tem um conselho muito forte, grande, com mais de... com 30 concessionários, a gente tem o conselho dos ex-presidentes, então a gente tenta, na ABRACAF, a gente tem um diálogo muito forte e os concessionários são muito presentes, então a nossa responsabilidade ainda é maior, então na nossa gestão a gente está procurando ouvir, comunicar, dizer o que a gente está fazendo, porque às vezes a informação não chega para os nossos colegas concessionários, para os nossos colaboradores, e a gente está tentando fazer com que essa comunicação, esse elo de ligação seja mais transparente possível, e graças a Deus a gente está tendo um bom relacionamento com a montadora, que é importantíssimo para a gente conseguir nossos pleitos. E é um novo momento da montadora, é um novo momento. É, porque virou estelantes, as pessoas trocaram de lugar, uns foram para os Estados Unidos, então está tendo um momento novo. Um momento novo, por exemplo, a Fiat pelo segundo ano consecutivo foi a marca da estelantes que mais rendeu no mundo, isso muito graças ao Brasil, que é a líder de venda de Fiat no mundo. Então, o ano passado nós tivemos uma mudança, o Filosa foi para os Estados Unidos comandar a Jeep mundialmente. Levou algumas pessoas com ele. Aí o Zola, que era exclusivo da gente, da Fiat, hoje está dividindo cinco marcas, além da Fiat, Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. São cinco marcas. Veio o Capelano, que já conhece o nosso mercado, que já trabalhou com o Filosa, e que está fazendo um bom início de trabalho. O fato também da Fiat, saiu o Ricardo, que era nosso diretor, vice-presidente de vendas, foi também para a Jeep, mas veio o André Montalvão, que está começando, fazendo um bom trabalho. E assim, a gente continua conservando o nosso mercado, que a Fiat tem mais de 20%, tem quase 22% do mercado, não é fácil. Então, no meu primeiro ano de gestão, tivemos essas mudanças, bem no finalzinho do ano, mas tudo bem, mas mexeu, mas foi um ano muito bom para a rede Fiat, foi uma marca que cresceu de valor, que cresceu, em termos de lucratividade, se destacou. Então, a gente fica feliz, e a nossa responsabilidade é continuar, que esses resultados se preservem, e que a nossa perenidade, com a rede Fiat, esses destaques aumentam, se fortaleçam. Já já nós teremos os carros híbridos chegando, os carros elétricos chegando com mais força. Então, a Fiat, a rede Estelantes, no caso, vai fortalecer. Então, como presidente da Abrakaf, isso é muito importante, que isso aconteça, e que isso seja rápido. Isso é bacana, bacana, e você é muito bom nisso, em cuidar do bom relacionamento com a montadora, de fazer todo mundo ficar à vontade, colocar suas opiniões, eu sei o teu trabalho. Eu estava aqui com outro colega seu, chama José também, Zé Carneiro, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, existe um conflito, e é o que você falou agora. Nós somos perenes, ou seja, eu vou continuar aqui, sendo dono da concessionária, por muito tempo, e talvez eu passe isso para os meus filhos, etc, etc, eu vim do meu pai e tal. O profissional que está lá, na indústria, na montadora, ele é transitório, né? Então, hoje eu estou lidando com ele, provavelmente daqui a um tempo, eu vou estar, ou ele foi promovido, ou trocou de montadora, ou sei lá o que for, eu vou estar falando com o substituto dele. E às vezes ele não entende esse outro lado, porque a gente vai ficar aqui, a gente vai sofrer as consequências todas, a gente vai fazer, o que você acha disso? Não, isso existe, de fato, né? A gente já passou por vários comandantes, né? Uns são melhores do que os outros, os outros são mais intransigentes, mas faz parte, o importante é que a gente superou, e que nós estamos vivendo um excelente momento de relacionamento, de, aqui e acolá a gente discorda, mas a gente acaba indo para o mesmo caminho, trilhando o mesmo caminho, e como eu lhe disse, é sempre muito importante a gente pensar no todo, pensar no todos os concessionários, no melhor para todo mundo, no melhor para a maioria, então isso é muito complexo, mas a gente tem tentado, tem conseguido, lógico, aqui e acolá tem alguém discorda, tudo, mas no geral, a gente tem ouvido e se feito ouvir, no caso, então é importante mostrar que montadora e concessionária estão do mesmo lado, e tem que conviver juntas, uma depende da outra, todo mundo tem que jogar junto, e os atuais comandantes, graças a Deus, são pessoas ótimas de diálogo, de conversar, dialogar, isso tem sido importante para a nossa gestão como presidente. É fundamental, porque já tem vários casos, não só na Bracafe, mas nas outras associações, de momentos conflituosos, todos já viveram isso, eu acho assim, nenhuma indústria sobrevive sem a rede de distribuição, a própria Tesla, que tem sua própria rede de distribuição, não tem concessionária, mas tem sua rede, e ela vende a maior parte online, mesmo na loja, ela precisa da rede, e a rede, é a que está próxima do cliente, por mais que tenha aí, programas de assinatura, de locação, que já vende direto, etc, etc, quem vai atender esse cliente, é a rede, de uma forma ou de outra. Então, esse bom relacionamento, esse encaixe perfeito, e a felicidade de estar junto com o Zola, por exemplo, que sabe muito bem, conhece muito bem a rede, está sempre próximo da rede, isso é muito bacana, eu acho que você está vivendo um momento ótimo, e só pode melhorar. Graças a Deus. Que bom, que bom que tenha sido assim, eu não imaginava nunca ser presidente da Abracafo, mas veio, chegou para mim essa missão, e está indo, está dando certo. Muito bom. Estou satisfeito. E como é que está a sucessão? Porque eu acompanhei uma filha sua, que foi no programa, uma gracinha, por sinal, ela se interessou muito, apesar de estar fazendo outro curso, moda, eu imagino que sempre isso é um problema, quando o filho vai fazer assim, não, eu vou estudar educação física, eu falo, filho, mas tem a concessionária aqui, educação física, não vai encaixar direito, vamos pensar alguma coisa que a gente possa fazer junto, então acontece, eu mesmo falei isso para o meu pai uma vez, eu faço educação física, não quero saber de concessionária, não quero nada disso, e sempre gerou um conflito, e você tem outros filhos que já estão trabalhando lá, há um tempo, conta para a gente como é que está, e como é que você interfere no dia a dia deles? Bom, eu já tenho dois filhos trabalhando, lógico, com acordo, com a concordância dos meus irmãos, dos meus sócios, inclusive, meus sócios me dão muita liberdade para agir, para tomar decisões, para abrir loja, para ir atrás de novas marcas, e assim tem sido, agradeço a confiança deles, e como sucessão, foi muito importante, eles concordaram com meus filhos, de certa forma, começaram muito cedo, com 22 anos, meu pai, como ele disse, ainda está dentro do negócio, ele vai lá concessionária também? Vai duas, três vezes por semana, ele vai, tem a salinha dele lá, tem a salinha dele lá, visita, entende muito de contabilidade, da parte jurídica, então, meu pai, ele ainda, bem influente, a pandemia afastou ele um pouquinho dos negócios, mas é normal também, 92 anos, é claro, é claro que seria normal, mas, por exemplo, meus filhos se formaram, também em São Paulo, na ESPM, e, meu pai disse assim, não, eles queriam fazer uma pós-graduação, não, vocês não gostam de enriquecer o currículo, não, vocês vão começar logo a trabalhar, eu quero ver vocês trabalhando dentro do negócio, e assim os meninos foram, lá em Teresina, começaram a trabalhar, e aí eles fizeram o curso de Direito à noite, hoje também são advogados, e estão dentro do negócio, no dia a dia, a Abrakaf me ajudou a passar mais o bastão para eles, sabe, descentralizar, porque eu sou muito descentralizador, e toma o seu tempo, Abrakaf, toma o meu tempo, isso é fato, porque eu estou me dedicando muito, eu quero fazer um bom trabalho, eu quero deixar meu nome na história, eu quero fazer, da Abrakaf, como um bom presidente, responsável, é muita responsabilidade, e isso tem dado, a Abrakaf me fez com que eu delegasse mais, tanto aos meus filhos, como aos meus gestores, é muito importante isso, é o dia a dia da empresa, porque realmente era muito centralizado comigo, mas hoje, fico feliz, que meus filhos estão fazendo um excelente trabalho, eu dividi mais ou menos as concessionárias com eles, cada um cuidou as marcas, cada um cuidou das marcas, só eu que fico, só não consegui passar para eles ainda a Fiat, que foi, é uma coisa que veio, começou comigo, a gente só tinha a Fiat, foi a Fiat que me deu tudo, foi a Fiat que mostrou o meu trabalho, para que as outras montadoras, nos aceitassem também, nos desse a honra de representá-los também, então, eu ainda não consegui passar o bastão da Fiat, no dia a dia sou eu que sigo, inclusive a Fiat lá no Piauí, nos últimos 26 anos, só deixou de ser lida por 3, então, é uma marca muito relevante, que bacana, então, é isso, meus filhos, hoje, eles entendem muito de seminovos, muito mais do que eu, peças, que é uma área que eu não gosto muito, seminovos eu sempre gostei, mas peças é uma área que eu não gosto muito, que a complexidade de uma concessionária é muito grande, então, você tem o recebimento, a captação do seminovos, para poder vender o novo, peças, o pós-venda, a satisfação dos clientes, então, o nosso grupo sempre teve essa preocupação de ter um índice de satisfação, bem elevado, um pós-venda, lojas modernas, lojas sempre de vanguarda, a gente sempre procurou ter, sair na frente, né, e assim, para a gente ser concessionário, a gente tem que ser obediente à montadora, eu acho que esse é o grande segredo, então, é para pintar a parede de azul, pinta de azul, é para mudar a fachada, muda a fachada, se você conseguir, se fizer isso com naturalidade, você tem um relacionamento duradouro e saudável com as montadoras, então, hoje, nossas lojas são todas modernas, organizadas, dentro dos padrões que cada montador exige, e a gente passou essa cultura, né, para os nossos colaboradores, para os nossos filhos, né, professores, né, e sempre com a preocupação de respeitar as pessoas e ter seriedade nos negócios, e a gente considera que o nosso maior patrimônio é a nossa credibilidade. Bacana isso. E tua filha, depois de ir para a NDA, fazer as visitas, ela se animou? Ela está empolgada. Está empolgada? Já fala, já pensa nisso, de outras formas, despertou ela para o lado empresarial, que isso é muito importante, porque foi muito rico, né, a Academia Abrakaf em 2023 foi muito rica em detalhes, em relacionamento, a troca, a troca entre eles, a sinergia, exatamente, a troca, sucessores que já trabalham no negócio, sucessores que estão começando, sucessores como ela, que não trabalham no negócio, mas que despertou, né, e o objetivo é esse, então eu incentivo que todo esse ano nós vamos fazer uma coisa diferente. Como é que vai ser? Como o ano passado foi um, foi muito bem, foi muito forte a presença dos sucessores, de 40 inscrições, de 33 conseguiram se formar, esse ano, pela primeira vez, aí sim, pela primeira vez, nós vamos querer fazer tipo uma pós-graduação da Academia Abrakaf, quanto, inclusive, com você, com a BHD, ela dá para a gente planejar, fazer tipo seis, seis treinamentos com pessoas renomadas, e isso vai valer para todos os ex-sussessores, no caso, ex-alunos da Academia Abrakaf. Então quem quiser se matricular no pós-graduação. Inclusive o Paulo Abude, que foi o primeiro, foi da primeira turma, se ele quiser participar dessa pós-graduação. Vai ser bacana. Eu já comecei a dar uma olhada no programa, vai ser muito bacana. Com a Fundação Getúlio Vargas, com Dom Cabral. A gente vai fazer um negócio muito bacana. Essa é a ideia, e isso nós queremos já lançar a partir de março. Olha que bacana. Então isso é uma coisa bem interessante. Quantas pessoas você acha que vão fazer? Olha, vamos chegar a um número máximo de 40, mas a partir de 20 eu acho que já viabiliza. Ah, tá. Então você espera a lotação em 40 pessoas. 40 pessoas, porque mais do que isso... Já pode fazer pré-inscrição? Pode, a Cláudia lá já está cuidando. Eu sei que é assim que o pessoal ver isso aqui, assistir, vai falar assim, pô, eu quero participar, como é que eu me inscrevo nesse negócio? Isso, exato. A gente vai divulgar agora no início de março para as inscrições ocorrem já a partir de... De março? Até final de março. Até final de março. Ah, que bacana. E aí a gente vai fazer nos meses subsequentes pelo menos seis. E vai ter alguns encontros presenciais também. Vai ter encontros presenciais, essa turma também, a gente pretende fazer um... levar também junto, já com a mesma ideia de levar para a NADA do próximo ano, que será em... New Orleans. É, New Orleans. É, vai ser bacana. Vai ser bacana. E vamos fazer visitas em outras cidades. Você sabe que eu nunca tinha ido a NADA. Primeira vez foi com o presidente da Abrakafri lá em Dallas. Ah, é? E assim, eu acho que a gente tem que incentivar os concessionários. Tem. E vale muito a pena, abre muita cabeça. É, e a troca, e a aproximação, né? O Network é aquele negócio, a conversa entre os concessionários, a conversa que nós tivemos, nós lá nos aproximamos bastante, não é interessante? Então, não é interessante? Isso é bacana. Sensacional. Isso é sensacional. Isso não tem preço. Então, nós temos aqui um presente, fica aí, para você. Aliás, não é um, são dois. Um vinho. É, meu. Para você tomar aí, Pedro II. Aqui, olha. Obrigado. E aqui, é uma camiseta. Vamos tirar a foto? Vamos tirar a foto. Uma camiseta do The Dealers também. Esse vinho, é o nosso importador, importa direto da Itália. Opa. Eu sou a vinha italiana do bom. Escolheu para você. Na Sicília. E aqui, uma camiseta do The Dealers. Essa camiseta é fresquinha. Que dá para lá. Propa para a Terezinha. Propa para a Terezinha, fininha, olha aqui, o The Dealers. Vou tirar uma foto? Vamos. Eu vou tirar uma foto. Vamos lá. Vamos lá. Não. Aí, perfeito. Obrigado. Mas olha, muito, muito obrigado. Vamos terminar aqui assim. Muito obrigado. Muito bacana. Fiquei feliz de você ter vindo. É um prazer. Realmente, foi uma satisfação muito grande. Eu sei que é mais difícil para você, não só da questão de agenda, ter vindo até aqui, mas também de romper essa barreira. É, não é fácil. Então, agradeço muito você ter vindo. Foi um prazer. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Valeu. 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 Valeu.